A história é cheia de episódios em que atos cruéis foram cometidos em nome do bem. O misto de horror e ação, Caça às Bruxas, traz Nicolas Cage como um cavaleiro tendo uma crise de fé em meio às cruzadas. Só que Bayman e seu fiel companheiro Felson, vivido por Gromperman, acabam sendo punidos. Ele faz isso porque ele não quer eles fazer o que ele acha que eles vão fazer, que é que ela faz um juízo e matá-lo, e ao longo do caminho, as coisas começam a acontecer. Essa garota, ela é tão inteligente, que ela é capaz de pôr os homens contra os homens, e ela pode ler as pessoas tão bem, que ela pode saber o que eles pensam e usar isso contra eles. Você não é medo de mim, ou você? É um antihero role, mas é muito heróico, e é sobre a redemção, e são coisas que intrigam Nick, para certeza. Está aberta a Caça às Bruxas no Telecine.